A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou o penúltimo levantamento da safra de grãos 2016-2017. A estimativa da Conab ficou em 238 milhões de toneladas, um aumento de 27,7% em relação à safra passada. E quem vai explicar todos os detalhes para você é o assessor técnico da CNA, Alain Malins. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos assistem. Os números desse último levantamento mostraram um aumento de pouco mais de 1 milhão de toneladas em relação a julho. Quais as culturas contribuíram, então, para essa elevação? Marcelo, o milho safrinha está finalizando a colheita nesses meses agora. Então, esses ajustes foram principalmente com esse ajuste na produtividade do milho safrinha, principalmente em Goiás, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso que praticamente finalizou e no Paraná também. Então, teve um incremento de praticamente 1 milhão de toneladas por causa do milho safrinha e o ajuste na produtividade da soja também, que alguns estados foram corrigidos a produtividade e a soja acabou contribuindo com em torno de 200 mil toneladas. Então, dessa forma, essas duas culturas que acabaram favorecendo para a correção desse número chegassem a 238 milhões de toneladas. Agora, Alain, como está a comercialização de grãos, então, diante desse aumento de produção? Então, a gente ainda vê que a soja, o produtor ainda está com bastante soja na mão, justamente porque nesses últimos meses o preço caiu consideravelmente por causa do dólar e também os preços internacionais têm segurado um pouco. E aí, então, o produtor acaba segurando, esperando o melhor momento para comercializar a sua safra. E o milho também, o milho safrinha, essa superprodução contribuiu para que os preços caíssem, os preços estão abaixo dos preços mínimos, principalmente no Centro-Oeste. Isso faz com que o produtor também segure um pouco o seu produto, esperando momentos melhores, esperando essa intervenção do governo com PEP e PEPRO, que já tem comercializado com esses programas mais de 7 milhões de toneladas no Mato Grosso, só que em Goiás e Mato Grosso do Sul ainda não chegou a 100 mil toneladas. Então, tanto é que foi reivindicado uma maior disponibilidade de leilão, tanto para o Mato Grosso do Sul como para Goiás, porque eles estão com problema, estão com muito produto ainda e o preço mínimo está, o preço está baixo do preço mínimo. Então, é necessária essa intervenção também para esses estados. Agora, esse aumento da produção, como é que fica a rentabilidade do produtor? E esse acaba sendo um problema, porque o produtor está sem local para armazenar o seu produto, ele está precisando gastar com o silo bolsa, está precisando gastar com a manutenção desse produto. Então, a gente vê que isso vai acabar comprometendo um pouco a rentabilidade. Então, os baixos preços ofertados pelo cereal, juntamente com essa operacionalidade maior que o produtor vai precisar fazer, vai acabar prejudicando a rentabilidade, principalmente para as lavouras, para o milho safrinha. A soja, a gente viu que o produtor tinha comercializado um pouco mais com preços melhores, então, a rentabilidade da soja foi bem melhor do que a do milho safrinha. Mas a do milho, acho que, até pelo que nós viemos acompanhando, a rentabilidade vai ficar muito próxima do custo operacional. É importante dizer que, por exemplo, a rentabilidade ou a produtividade maior, mesmo assim, não compensa essa baixa de preço. Justamente. A sorte é que nós tivemos essa alta produtividade, que aí, então, acaba ajudando esses baixos preços para a rentabilidade ficar próxima, pelo menos, do custo operacional. Infelizmente, o ano que a gente deveria estar comemorando esses bons números, essa ótima produção na safra de verão e na safrinha, mas essa falta de armazéns, essa falta de planejamento, acaba levando parte da rentabilidade do produtor, infelizmente. A questão da estratégia, principalmente quando se fala em milho, em relação ao milho, que é muito bem, a gente nota isso, em relação ao ano passado, em relação a esse ano, e o que pode acontecer em relação ao ano que vem de reduzir o plantio. Justamente. Marcelo, aqui no ano passado, nós tivemos aquele problema que o produtor comercializou mais de 70% da safra antes de plantar. E tivemos aquela quebra praticamente de 40%, 50%. Então, o produtor que vendeu o milho a R$ 20, ele teve que voltar ao mercado, comprar R$ 40 para entregar a R$ 20. Então, isso acabou deixando essa preocupação. E esse ano, como tinha, essas incertezas com relação ao clima, o produtor acabou não comercializando muito o produto em janeiro e fevereiro. Dua razão também, porque passou por esse susto. Mas aí é o que aconteceu. Veio essa superprodução e o preço caiu da forma que está. Então, isso acaba prejudicando um pouco a rentabilidade do produtor. Essa questão de planejamento também acaba tirando essas margens positivas que seria o momento de o produtor se relevancar. O produtor ainda tem que melhorar um pouco essa questão de planejar a próxima safra, não ficar apenas nesse momento e entender um pouco desses ciclos? A gente vê assim, Marcelo. O produtor, a primeira coisa, ele tem que fazer bem os seus custos de produção para saber qual é o seu momento ideal e definir uma estratégia de qual percentual que ele quer ganhar. Dentro disso, ele busca os melhores momentos para comercializar. Porque essa questão de você colher a safra e esperar a colheita dela para comercializar ou esperar chegar o próximo momento da colheita para comercializar, a gente vê que é uma estratégia não bem acertada. Em momentos como foi no passado que teve a quebra, tudo bem, mas isso a gente vê que é muito raro acontecer. Então, nesses momentos, a gente vê que o produtor acaba perdendo mais por esperar ter o produto para comercializar. Tá certo. Acessor técnico da CNA, Alan Malinski, muito obrigado e tenha um bom dia. Ok. Obrigado e bom dia a todos.